Você não acha que precisamos espalhar a palavra de Mierukotian mais por aí? É 3, é 2, é 1 e mochi, mochi! Eu sou a Alice e esse é o canal Mochi Mochi. Eu gostaria de convidar vocês para falar sobre um anime que acabou essa semana, um anime incrível dessa temporada, chamada Mierukotian. Gente, a gente precisa muito conversar sobre esse incrível anime, pelo amor de Deus, gente. Mas o Alice, Mierukotian fala sobre o que? Sobre o que é a história? É uma garota do ensino médio que está vivendo a sua vida normalmente e tal, e do nada ela está indo pegar um ônibus e tal, e ela mexe no celular, de repente, quando ela vai e olha para frente, aparece uma criatura fantasmagólica gigantesca na frente dela, perguntando se ela consegue vê-lo. Isso é muito recorrente no anime inteiro. Simplesmente ela, do nada, começa a ver muitos fantasmas, muitos fantasmas. E o anime é basicamente isso. Ela adquire esse poder dela, que não tem explicação. O que eu quero muito que esse anime tenha uma segunda temporada para explicar de onde que veio esse poder dela, e se vai explicar ou não, né? E querer saber mais o que vem a seguir, cara. Essa temporada foi simplesmente incrível. Ela acabou agora com 11 episódios somente, gente. Ela poderia ter 25 episódios assim, de boa. De boa. Ela terminou num arco de crescimento da personagem muito incrível. Tu vê ela no primeiro episódio, tu vê ela no último, tu vê que ela adquiriu conhecimento, sabe? Ela começou a entender o mundo dela, ela começou a entender o porquê que ela está vendo aqueles fantasmas. Ela começou a entender a missão dela, que é ajudar os fantasmas, que é trazer paz a eles. Basicamente isso. Mas aí o que que acontece? Quando ela começa a ver esses fantasmas, ela grita, ela esperneia, ela começa a chorar. Não, nada disso. Nada disso, simplesmente ela ignora. Simplesmente algo que eu não conseguiria fazer jamais. Ela simplesmente ignora que está vendo aquele monstro horrendo na frente dela. E começa a mexer no celular. E fala, ah, eu esqueci tal coisa. E aí vai embora. Porque se ela botou na cabeça dela que se ela descobrir que o fantasma sabe que ela vê fantasmas, o fantasma vai atrás dela. Então ela meio que começa a disfarçar, fingir que nada está acontecendo e vai embora. E aí o fantasma fica ali. Simplesmente foi um método que ela inventou e que fez bastante sentido. Funcionou, basicamente. Só que aí os fantasmas não param de aparecer. Simplesmente aparece em qualquer lugar que você imaginar. Ela está no banheiro, ela está tomando banho de banheiro, aparece no banheiro, aparece no chuveiro, aparece na escola em vários momentos. E na escola tem a melhor amiga dela, que é a Hannah. Gente, maravilhoso, maravilhoso. O personagem assim, simplesmente incrível. Mostra que ela tem uma áurea, ela é uma pessoa boa. E ela é muito maravilhosa. Cara, é um personagem que eu amei conhecer. E é a melhor amiga da Mieruko, né? E elas vão passear, vão para o cinema. E simplesmente a Mieruko, ela começa a ver os fantasmas e ela decide não contar para a amiga dela. Porque a amiga dela é muito inocente e tal. E ela acha que aquilo vai fazer a amiga dela ficar muito mal. E ela decide esconder isso da amiga dela. E isso dá situações incríveis no anime. Incríveis. Ao decorrer da história, ela também conhece uma outra personagem chamada Yulia. Que ela também consegue ver fantasmas, assim como a Mieruko. Só que num nível mais inferior, vamos dizer assim. É como se ela estivesse começando a criar a mediunidade dela. Basicamente isso. E a Mieruko não. Ela consegue ver nitidamente o fantasma e tudo mais e tal. E aí ela descobre que a Mieruko também vê a fantasma. E meio que... No começo é uma coisa meio estranha. Elas meio que discutem. Ela acha que a Mieruko quer bater nela. Algo do tipo assim. Só que aí... Ela acaba querendo ficar amiga da Mieruko. Para ganhar os conhecimentos dela. Que ela acha que a amiga dela é uma sacerdotisa que purifica os fantasmas. E a Mieruko é uma médium super poderosa e tal. Ela começa a ter umas visões muito engraçadas. O que dá momentos icônicos no anime. E aí a Mieruko, ela tenta... Ao decorrer dos episódios. Ela tenta de várias formas se afastar dos fantasmas. Os métodos para se afastar. E aí ela vai numa mulher... Uma médium, né? Uma cartomante. Não sei muito bem. E ela vai nessa mulher para colocar contas. Contas mágicas. Contas poderosas. Budistas. Eu não sei muito bem de que é essas contas. Mas é uma pulseira religiosa. Vamos dizer assim. E aí ela compra. Só que toda hora que ela compra a pulseira. A pulseira arrebenta. Porque... Sei lá. Eu não sei se ela é muito forte. Muito poderosa. Ou fantasma que é muito poderoso. E acaba arrebentando a pulseira dela. E ela fica tentando esses métodos. Até que ela vai num templo budista. E nesse tempo budista. Ela... Meio que... Ela consegue um contrato. Com duas almas desse templo. Que dá para ela três oportunidades. Dela conseguir se livrar. De algum fantasma que queira atacar ela. No caso a Mierukotchan. E aí... Sem saber. Sem saber. Ela acaba meio que fazendo esse contrato. Pelo acaso. Porque aí ela está numa situação X. E aí aparece esse fantasma. E esse fantasma descobre que a Mierukot vê ela. E tenta atacar ela. Só que aí vem o fantasma e... Zaz! Mata o... Vem o espírito do templo budista. E mata o fantasma. E... Ela tem três oportunidades de fazer isso. E ela usa com maestria. Bem... Na primeira e na segunda vez. Ela não sabe muito bem. Como aquilo está funcionando. Ela só sabe que são três. Na primeira e na segunda. Ela não entende muito bem. Mas os... Os... As luzes do templo budista. Acabam salvando ela. Meio que sem querer. E na terceira vez. Aí ela já está entendendo. Mais ou menos. Como é que funciona o Paranauê. E ela usa com maestria. Para salvar do professor. Gente. E os episódios finais do professor. Simplesmente são maravilhosos. Porque ele tem aquele plot twist perfeito. Que eu não vou contar o quê. Mas assim. Tem tudo para... Quando você vê aquele professor. Com uma aura sinistra. Fantasma górica. E você acha que o professor é super mal. Mas assim. A história do professor é maravilhosa. E se resolve até o... Décimo primeiro episódio. Que é o final. Né? E... Simplesmente cara. Mieruko Chan. É incrível. Incrível. Foi um dos poucos animes dessa temporada. Que me divertiu. Muito. Me divertiu assim. Tranquilamente. Era o episódio que sexta-feira. Sexta-feira não. Saia domingo os episódios. Então eu ficava assim. Gente. Hoje é domingo. Dia de Mieruko Chan. Poucos animes fazem isso comigo. É. Demon Slayer faz isso comigo. Doutor Stone. Eu ficava assim. Segunda-feira sai Doutor Stone. E Mieruko Chan faz isso comigo também. Porque o anime é bom. É leve. Assim. Ele não é um anime de dar susto. Ele não é um anime de terror. Ele tem assim. Essa aura meio mística. E tudo mais e tal. Porque tem fantasmas. Mas ele não é um anime de dar susto. Então você pode ver tranquilamente. Ele tem os seus momentos assim. Meio sombrios e tudo mais. Mas aí faz parte da história. Gente. É normal. E a história desse arco de Mieruko Chan da primeira temporada terminou. Ela meio que fazendo uma coisa com o professor. E ela acaba descobrindo basicamente a missão dela. Que é seguir em frente. E conseguir meio que ajudar os fantasmas. Mas basicamente é isso que ela vai fazer na segunda temporada se tiver. Pelo amor de Deus. Precisa. Esse anime precisa ter uma segunda temporada. Gente. É muito bom. E você precisa assistir esse anime. Eu super recomendo. Então dá uma procuradinha aí. Que com certeza você vai achar. Gente. Esse é o meu vídeo falando sobre Mieruko Chan. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou. Dê um like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que. O que você achou de Mieruko Chan. Se você assistiu. E comenta o que você achou. Se você ficou interessado na história. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Então é isso. Comenta. Ativa o sininho. E até a próxima. Tchau.